Bom dia galera, tudo certo? O dia já clareou e tamo aqui no AirBnB, quero deixar um agradecimento aí pro pessoal aqui que foi muito hospitaleiro, o lugar é incrível galera e a cidade também não tem muito, não deixa a desejar também, não deixa nada para trás, o lugar aqui, a casa aqui é muito massa, deixa eu dar um rolê aqui com vocês, logo mais a gente vai estar indo pra Timbó, lá na loja do Douglas, na Bike Spec, buscar a bike da Dai, Herbert, o que que aconteceu com a bike da Dai? Galera, por incrível que pareça, quebrou a suspensão dela, mas tipo, quebrou mesmo, chegar lá eu vou dar, vou mostrar para vocês, fazer um vídeo e mostrar para vocês, mostrar a casa aqui ó, animar o lugar, então galera, a bike da Dai veio nesse transbike aqui, é um Thule Old Ride, eu acho, é o modelinho da Thule, né? E o que que aconteceu? Ela veio presa, o garfo aqui, né? Tira a roda da frente e prende o garfo nessa barra aqui, e a gente pegou uma estrada bem ruim, né? Uma estrada de chão assim, bem ruim, com bastante buraco, e a hora que eu vi, eu olhei para o lado, isso foi uns 30km de estrada de chão, o Waze mandou a gente para uma rota errada, a gente pegou uns 30km de estrada de chão, bem ruim, dá para ver pelo jeito do carro, né? E a forma com que a bike estava, a bike estava bem presa, bem certinho, e aquilo ali fez quebrar, pela trepidação, pelos buracos, quebrou aqui na frente da suspensão, os engates da suspensão que vão aqui, e quebrou em cima, bem no meio da suspensão, bem na canela, no meio do tubo externo, abriu a suspensão. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que que aconteceu. Então galera, chegando aqui na Bike Spec, inclusive o rapaz da Specialized aqui, o Fabio Haas, está tendo teste aqui hoje, vamos entrar lá, mostrar um pouco da loja para vocês, e ver como que está a bike da Daiane. Galera, está tendo teste aqui das bikes. E aí Haas? Tudo bom? Então vamos entrar lá na loja galera, hoje como está tendo teste aqui, está meio bagunçado, mas é porque tem bastante bikes aqui, são as bikes de teste, muito massa a loja, os transbikes é um top. Vamos entrar lá. Então aqui estão as bikes de teste, essas são as Epic HT, animal essas bikes. Essa bike aqui é a Quinivo galera, que é uma bike elétrica, pedal assistido. A Quinivo eu acho bem legal o sistema dela, que é esse sistema no canote, a hora que você aciona o canote retrátil, ela também inclina o banco para cima, para ficar mais fácil de ciclista passar para trás do bom. Vou entrar na loja aqui, estamos ansiosos para ver a bike da Daiane na oficina. As máquinas, loja Specialized, Bike Spec, aqui em Timbó, Santa Catarina. Ontem a hora que eu vim aqui ver a bike da Daiane, trazer a bike da Daiane, eu achei muito linda, uma Tarmac que eu vi aqui, essa bike aqui. Pense numa bike animal. Muito linda essa bike galera, é uma Tarmac, pintura especial. E ali, a oficina, a oficina do Bike Spec. Olha a bike da Daiane, parece que está pronta lá. Vamos lá, dá uma olhada. Esse aqui é o cara, Douglas Spec, esse é o cara da loja aqui, animal. E aí Spec, a bike lá. Vamos dar um jeito, só falta botar as rodas agora e acertar o cálip. Mas ficou filé? Ficou. Ficou. Massa. Posso, posso fazer um? Então aqui está a bike da Dona Maria. Finalizou, colocou uma canela nova, quebrou, pessoal, aqui, quebrou aqui em cima. Deixa eu ver se eu encontro a peça aqui para mostrar para vocês. Então o que está aqui, pessoal, dá uma olhada no estrago, galera. Dá uma olhada no estrago. aqui é a parte da frente que quebrou. E a parte de cima, galera, ó. Partiu no meio. Partiu no meio. Essa peça do meio ficou na estrada. A do meio ficou na estrada. E essas daqui até estava ontem com elas. Ficou presa no transbike, essas partes de baixo. Mas aqui a gente conseguiu. O Spec conseguiu. Aí é só essa parte. A gente trocou só essa parte. Vamos lá. Galera, eu estava rodando aqui pela loja e encontrei essa fat boy. Só que o engraçado dela é a pintura. Eu nunca tinha visto essa pintura. Assim como essa tarmac que eu mostrei antes para vocês, eu nunca vi essa pintura. E eu vou mostrar mais algumas pinturas para vocês que eu encontrei aqui na loja que são diferentes. Então aquela fat boy tem essa estampa. Dá uma olhada nessa pintura, galera. Que animal. E tem uma Rock Hooper também que eu encontrei ali fora, que é uma bicicleta assim que eu nunca vi essas pinturas. Deixa eu mostrar para vocês. Dá uma olhada nessa Rock Hooper. Os manetes. Aqui os trocadores a gente pintou. A mesa, as tampinhas, os espaçadores. Daí tem o câmbio lá atrás também pintamos. Aqui. Aqui debaixo do banco, o acabamento do banco a gente pintou. Daí ela está camaleão. O nosso trocador lá embaixo. O câmbio está pintado. Pé de vela. Está tudo pintado nessa. Essa é do meu irmão. E essa bike, galera, é do irmão dessa moça aqui. O pai dela que faz essas customizações. Como eu falei para vocês, eu vi algumas bikes aqui. Esse aqui é o fera. E aí, tudo bem? Beleza? Certinho? Então, pessoal, esse cara aqui é o cara que faz essas customizações, essas pinturas sensacionais que eu nunca tinha visto. Ontem, na hora que eu cheguei aqui na loja para deixar a bike da Dai, a primeira bike que eu bati o olho foi naquela Tarmac que está ali no showroom da loja. Sim. E eu achei muito massa. Eu falei, mas eu nunca vi essa cor na Specialized. Na verdade, assim, a gente vem trazendo um diferencial pessoal público da Specialized. Tem outras marcas também. Para a bike estar cansada, estar com visual diferente, assim, precisa dar uma repaginada, a gente transforma, atualiza. Ou, às vezes, você compra uma bike zero, mas não está na cor que você gostaria de ter. Dá para, de repente, deixar no seu jeito. Deixa o seu contato aí, para a galera entrar em contato. O pessoal pode pegar no Instagram, a King Custom Motor Garage. É bem fácil achar, no Facebook também. A King Custom é uma empresa voltada ao mundo da customização, não só de bicicleta. A gente trabalha com motos hardware, são carros antigos, hot roads. Daí, o céu é o limite. O que precisar de pinturas especiais está falando com a gente. Então, pessoal, dá uma olhada lá no Insta, no Facebook. Animal as pinturas. Assim, eu, como conhecedor de bike, ontem, na hora que eu cheguei aqui e olhei aquela Tarmac, eu achei que fosse original. Eu achei que fosse uma série limitada. Eu até falei no vídeo, eu falei, ó, essa Tarmac provavelmente é uma série limitada. Mas não, é trabalho desse cara aqui, que é animal, animal. Olha esses estragos aí nas pinturas. Show de bola. Então, galera, aqui funciona assim, ó. Só para vocês entenderem o que aconteceu. Ali está com a Dai. Dai, cadê a peça? Daí, ó, essa é a peça que quebrou. Dá esse outro lado, que é mais fácil. Então, essa aqui é a peça que quebrou, que é o tubo da suspensão. E ele vai preso aqui, galera. A primeira coisa que eu pensei é que, ao apertar ali, tinha fechado a suspensão. Ou seja, tinha feito isso aqui para dentro. Mas não, ela encaixou certinho. Essa daqui é a outra peça igual e o encaixe ali ficou certinho. Na verdade, o que a gente, o que eu acredito que tenha acontecido, com certeza a abateção, né? A trepidação. Mas provavelmente o que deve ter acontecido é eu ter apertado demais isso aqui. Como ele tem uma potência muito grande, ter feito muita força aqui na hora de fechar. E através disso ter acontecido esse detalhe de quebrar a suspensão, né? Então, são várias hipóteses, mas agora resolvido, coloquei a bike de volta ali. Eu creio que não acontece mais. Mas, todavia, agora, ficar bem esperto nas estradas de chão, na regulagem do transbike desse daqui. Aquele lá, eu peguei as estradas de chão muito, muito casca grossa. E aquele lá funcionou 100%. Então, é isso aí. Vamos... Resolvido o problema. Vamos continuar a viagem. Mostrar um pouco mais do... Da estrada. Desse visual espetacular que é Santa Catarina. E do Hotel Fazenda para vocês um pouquinho aí também. Bora lá! E aí, Sr. Ebert, toparia fazer uma trilha nesses morrinhos aqui? De elétrica só. Gordinho não sobe. Gordinho não sobe. E vocês, galerinha do YouTube, toparia fazer uma trilha aí, ó? Nesses morrinhos pequenininhos que tem por aqui? Olha os potoques. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E aí galera, chegamos aqui no hotel, muito massa o lugar, e agora já me troquei, e vou dar um pedalzinho e mostrar um pouco pra vocês aqui do local, conhecer também, não conheço, conhecer e mostrar pra vocês. É isso aí, fica com as imagens do hotel, não se esqueça de deixar o like no vídeo, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.